Eu amo Santarém, eu nasci e me criei aqui no Rio, nas praias, no Planalto, na Várzea. Meu pai foi prefeito aqui do Santarém, Everaldo Martins, e ele me ensinou que a política é um instrumento para melhorar a vida do povo. Ele cuidava das pessoas, eu acho que foi lá atrás que eu aprendi que a política pode ser esse instrumento de felicidade na vida das pessoas. E a minha infância foi muito feliz. Aí, como prefeita, eu resolvi fazer tudo para que as crianças fossem acolhidas. Santarém é uma cidade que pode crescer sem perder essas características, sabe? Características de cidade do interior, de cidade amazônica. Eu não quero que o povo se adeque à cidade, eu quero que a cidade acolha o seu povo da forma como o povo é. Tem lugar para todos, né, aqui. Aqui eu e Santarém, nós temos um caso de amor, viu? E esse caso de amor aí tem tudo para dar certo. E também tem outra coisa, eu tenho assim um casamento com o povo, sabe? Eu gosto do povo de Santarém, eu gosto de abraçar, beijar. Agora, com a pandemia, a gente tem que ter cuidado. Eu gosto de olhar nos olhos das pessoas. Então, o que me faz querer ser prefeita de novo para Santarém é que eu tenho uma experiência positiva no passado. E que eu não preciso nem resgatar eu mesma, porque as próprias pessoas na rua resgatam isso. Existem várias Marias aqui dentro, né? E aí existe a Maria Mãe, a Maria Mulher, a Maria Promotora e a Maria Prefeita. Eu quero ganhar a eleição no voto, o voto consciente, o voto daquele que quer uma Santarém melhor. Porque eu sempre digo que quem me ajuda a ganhar a eleição governa junto comigo. Santarém não merece padecer no abandono Chega de esperar Chega de atraso e tristeza é hora de mudar Ela sabe bem o que faz Já mostrou do que é capaz Santarém tá com ela Eu também tô Maria Eu tô sendo covardemente atacada pelas redes sociais Mas eu não vou fazer o que eles querem não Eles querem que eu responda E eu não vou responder Porque a resposta, ela vem dia 15 de novembro Com a nossa vitória e depois com o nosso trabalho E aí E aí E aí Obrigado.